Bom, pessoal, então, como a Melody estava falando aqui, ela começa a falar das aspirações dela. Então, ela fala assim, se eu for promovida a uma gerente de check-in, que ela é assistente por enquanto, está aqui, né? Check-in assistants fly low. Então, ela é uma assistente de check-in. Então, quando eu for promovida a gerente de check-in, bem, aliás, ela fala aqui, se eu for promovida a gerente de check-in, bem, quando eu for promovida a gerente de check-in, bem, quando eu for promovida a gerente de check-in, aqui ela fala, tav, eu não sei o que é tav, então, deixa aqui entre aspas. Tav, 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 não sei, não sei o que é, sinceramente. Mas isso não estraga toda a parte que eu entendo, percebam. Então, de tudo que eu vi até agora, uma palavra eu não peguei. Eu não sei se é abreviação, não sei o que é. Tav, tav, tash, tach, nunca ouvi falar, nunca ouvi. Faz parte, normal. Opa. Tav, aqui ela fala, a, percebam que ela fala, a, que nem o americano, é a. Então, vamos falar dessa parte aqui. Então, aqui eu falei, quando ela for promovida a gerente de check-in, I'm gonna, ela vai, I'm gonna. Aqui ela está dizendo o seguinte, I am going to. É isso que ela está dizendo. É que tem uma contração e tem um inglês coloquial aqui, mas ela está dizendo o seguinte, I am going to use. Então, I am, eu estou. Going to é quando você fala do futuro. Você pode falar, I will, ou I'm going to. Estou indo, tá? Esse to use é usar, né, que é infinitivo. To use, usar. Então, eu estou indo usar. Ou simplesmente, eu vou usar, tá? Os dois se usam em inglês no futuro simples. Então, abreviando isso, esse I am vira am. E na linguagem coloquial, esse going to vira gonna, I'm gonna use. Então, se virem dos dois jeitos, tá ok. I'm gonna use. Então, eu vou usar o dinheiro extra, esse tab, não sei o que é. Talvez aqui podia ser num, e na, mas enfim, vou deixar aqui. A breast enhancement. Breast é seio. Enhancement é melhoramento. Então, melhoramento de seio é botar um silicone. Então, se ela for promovida a uma gerente de check-in, ela vai usar o dinheiro extra pra botar silicone. Aqui, o que que é, o que que a outra fala? É sempre difícil, é tipo, é muito desafiante. Sério. Kili, o que a Kili fala? Caramba, né, é uma treta dana. Kili, ela fala, nossa, tenso. A Kili, ela fala, ac, actually, actually, and I highly doubt, actually. A breast enhancement. I actually had minds them when I was 12. Eu acho que o que ela fala é assim Eu acho que é isso Ela fala bem difícil de entender Na realidade eu tive as minhas mamas feitas Eu fiz meu silicone Quando ela estava com 12 anos Eu acho que é isso Não tenho certeza Mas eu acho que é isso Daí a Melody, que é a que eu entendo melhor Ela fala o seguinte Então o que ela fala aqui é o seguinte Ela pode somente A Ford é tipo proporcionar Pagar por, sabe Ela só tem dinheiro Para ter um feito Então ela só tem dinheiro Para botar silicone em um peito Ela fala aqui Então ela teve aquele um feito no Natal E aqui Christmas não tem Christmas, tudo junto Então ela só pode se proporcionar Ter uma mama feita E isso vai ser um Natal Ela já fez na verdade Ela fala aqui Eu não sei o que é isso que ela está falando Eu não sei o que ela está falando Euenti que eu tenho um marido Eu não sei Que ela está falando Eu dou umます Eu devo dizer Eu tenho que as minhas Então, ela só pode pagar para ter um save feito. Ela foi de um dia no ENF. Ela fala aqui, se ela for promovida, então, se ela for promovida, ela vai fazer o outro save também, como ela já fez no Natal. Se você puder fazer um deal com um médico, se você puder fazer um... Aí o que a Kili fala, essa parte aqui eu não entendo. É muito... Porque ela, tipo, fala... O personagem tem esse... É como se ela fala assim, Oi, Morris, tudo bem? Como é que você está? Morris, tudo bem? Tipo, não dá para entender. Mas eu entendo uma parte. Sim, se você puder fazer um deal com um médico, se você puder fazer um trabalho com um médico, se você puder fazer um... E esse também? Sim, se você puder fazer um deal com um médico, se você puder fazer um... Eu acho que ela fala isso. Sim. If you can see in the search. Let's do your face at the same time. Let's do your face at the same time. Get to your face as well. Eu acho que ela fala isso. Esse final eu pego. Get to your face as well. Então, eu acho que ela... Yes, if you can see in the search. Eu acho que ela fala isso. Sim, se você pode ver na busca, na sua busca, aproveite e faça um... Um enhancement, um melhoramento. Dê um trato. Faça uma plástica no seu rosto também. Então, tipo... Tá dando uma alfinetada na amiga. Isso por quê? Porque... Aí, aqui, vem aqui e acaba. Same time. As well. Aqui eu falo... Ao mesmo tempo, né? Então, onde é que você vai melhorar o seu ser? Aproveita e melhora a sua cara também ao mesmo tempo. É isso que ela fala. Então, percebam. Mesmo que, às vezes, uma palavra ou outra palavra, né? A gente não pegue ali no contexto. A gente não pegue, que é normal. Mas a gente pega o contexto, né? Então, aqui, por exemplo. Esse finalzinho que ela falou aqui... Ela falou assim... Ah, já que você vai fazer um silicone... Ela fala meio para dentro, tipo, como se fosse para a amiga não ouvir, entendeu? Não, já que você vai colocar um silicone no seu efeito, eu vou colocar um silicone na sua cara também. É meio que isso, tá? Então... Mas, deu para pegar aqui, né? Esse finalzinho e essa parte aqui, realmente, eu não peguei. Não sei o que é. Mas, percebam. Esse é o tal do videotecnic. Eu fazia videotecnic com vídeos mais simples. Com vídeos mais fáceis de entender. Só que, com o tempo, eu fui me colocando mais dificuldade. Fui me impondo mais dificuldade para me desafiar. Então, isso aqui, para mim, é assim. Não é um vídeo para estudante de inglês. Isso é um vídeo que passa no sábado à noite... Sábado, não. Na terça, né? Tuesday. Tuesday, come at night. É um vídeo que passa na Inglaterra, na sexta-feira... Ah, caramba! Na terça-feira à noite. É um vídeo que o pessoal local assiste, entendeu? Então, é um vídeo natural para eles. Eu estou me forçando a assistir o que eles assistem, para entender da forma que eles entendem. Sacou? Então, eu estou me colocando lá para forçar, para aprender. Eu não quero colocar uma coisa de inglês que, para mim, eu ouço falar... Não, está tranquilo. Isso é fácil. Isso eu consigo entender. Quero me propor fazer coisas mais desafiadoras. que é assim que o meu nível vai subindo. Então, às vezes, é uma coisa fácil, às vezes, é uma coisa mais difícil. Está certo? Doze minutos. Nossa, como fala! Então, é isso, gente. Acabou aqui esse vídeo técnica. Espero que tenham gostado. Dúvidas ou comentários ou sugestões, escrevam, por favor. Um abraço e até os próximos. Um abraço e até os próximos.